Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez eu areão Andrade do Baixo Natural.com E dessa vez eu vim falar pra vocês um pouco sobre uma técnica chamada Chucking Chucking foi uma técnica usada muito nos anos 70 Foi criada pelo Bernard Edwards, do Chique Assim, a historinha rápida da técnica É que ele queria soar como se estivesse tocando com uma palheta Só que ele tinha dificuldade pra segurar a palheta Então toda vez que ele tocava ele deixava cair a palheta E ele assim acabou criando essa técnica Que consiste basicamente em que? Em fingir que ele está tocando com uma palheta Unindo esses dois dedos aqui Como se estivesse segurando uma palheta normal E tocar as cordas abafando Fazendo um palm mute Ali perto da ponte Com essa parte aqui da mão Ela é bem simples Mas dá um efeito bem legal Exemplos de música que ele usou Essa técnica São inúmeros Tem I Want Your Love Do próprio Chique Tem Le Freak Também do Chique Eu acho que é um dos maiores sucessos deles A gente tem até um Bass Coker Que a gente fez Dessa música É uma técnica bem interessante Que vale a pena aprender E você Pra pegar O geral dela Pra ser muito rápido Daí é só você desenvolver Em cima das suas músicas Das suas técnicas Daqui pra frente Vamos dar uma conferida Como é que ela é O passo 1 Abafar as cordas aqui O palm mute Passo 2 Juntar A ponta do dedão Aqui Como se estivesse segurando uma palheta E o passo 3 É Juntar tudo E tocar as cordas Presta atenção Que se não abafar as cordas Vai soar De outro jeito Vai soar assim Que não é a ideia do Chucking A ideia do Chucking É esse abafado mesmo Entenderam? Fácil, né? Abafa Junta a ponta dos dedos E altera pra cima E pra baixo Tocando Com a unha Como se fosse Uma palheta Aí você consegue Seu som estalado Na volta Ó Bem interessante Entenderam? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo um comentário, uma pergunta que eu tenho que sempre responder Ou manda para o nosso e-mail baixonatural.com que a gente tenta responder o máximo possível No mais, obrigado por assistir Curta a nossa página no Facebook facebook.com.br Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo nesse canal Se inscreva nele, nos ajude Também divulgando os vídeos Que você é inscrito nesse canal E você não perde mais nenhum vídeo novo E acesse nosso portal Que hoje, graças a Deus, é um dos maiores do país E é um trabalho constante Tentando agradar todos vocês Contam com essa visita Acesse lá baixonatural.com Um abraço para os meus amigos e parceiros da Aguilar Da Strings Amazon Custom Bass Um abraço para o Valmir também da WBass Está construindo umas caixas super legais Um abraço para o Eduardo Da Novitar E para os amigos de sempre aí de luta Guto Toda a galera Tamo junto Abração Até a próxima